Música Hey galera, aqui é o Fala Felipo fazendo um vídeo no parque de Nagoya Nesse minigame Salamander Então, vamos lá Vai, filha, tira Onde está a mira? Aqui está Olha lá, acertei Você está acertando? É eu, eu, eu Cadê a minha mira? Olha lá, matei, matei E aí, filha, está gostando? É, eu tenho 140 pontos Vai, dá para fazer ainda Olha aqui Ai meu Deus, ai meu Deus, mexe muito, mexe muito Ele mexe Ele mexe Ai meu Deus, seu Ai, ai, ai Tinha alguém lá atrás? Ai, esses que mexem aqui, ó Tinha, ai, ai, ai E aí Nossa, é muito monstrinho o teu Olha, eu tô com 6 mil Mas eu não tô tão atrás, né? Olha, maneiro, Fê, ó 11 mil 11 mil e 600, 8 mil e 500 Beleza, né, Fê? Olha aqui pra mamãe Olha, eu ainda posso pegar mais Valeu? Sim Olha, eu vou curtir É, 12 mil, 8 mil e 500 E vamos sair agora, né? Não, 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 não... Não, 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 não... U estado, eu não sei Oxi Equipi Suspeleto Legenda por Sônia Ruberti